Fá que toma merda Que ele pica Aquela churrui, chamina As meninas ainda vai descer No bic e vai subir A pics ou vai descer No bic e vai subir Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Cacete Bucidac A menina é ziga, vai descer No pique vai subir A fico vai descer No pique vai subir A fico vai descer No pique vai subir Vai descer, no pique vai subir, na picô vai descer O Zona Norte é tudo nosso, a meninézica vai descer No pique vai subir, na picô 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 vai descer